Hoje vivemos numa metrópole, mas os governantes ainda não se deram conta disso. O problema do trânsito está cada dia pior. Imagine você o que seria de Manaus hoje sem a Avenida das Torres, construída no governo Braga. Nos últimos quatro anos, nada foi feito para melhorar o trânsito da nossa cidade. Junte-se a nós! Vote doutor Vicente, deputado estadual 15123, Prassiano, senador 131 e Eduardo Braga, governador número 15.